Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e a gente tem que falar sobre a oficialização da renovação do Renato, né? Porque antes era toda uma especulação, se falava em questão de salário, o que o Renato estaria pedindo, por que que demoraria tanto, por que que tava demorando tanto a oficialização da renovação do Renato? Isso aconteceu, tem a ver também com toda a especulação gerada em torno do Antelote que renovou com o Real Madrid, poderia aparecer o Renato numa seleção brasileira, mas vamos falar desse desdobramento, os valores do contrato, as exigências do Renato e será que o Renato vai ser reapresentado juntamente com o grupo de jogadores dia 8 de janeiro? É isso que a gente vai falar a partir de agora, depois da vinheta. Esse vídeo pra Zappay, o aplicativo que vai te ajudar a pagar de forma antecipada e com desconto de até 24% o teu IPVA de 2024, se tu é do Rio Grande do Sul. Então vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay. Pra ter esse desconto de 24%, tem que participar de dois programas de pontuação ao longo do ano, ou o programa Bom Motorista, ou o programa Bom Cidadão. Se tu não faz parte de nenhum desses programas, tu consegue pagar também de forma antecipada, mas com desconto um pouco menor, um desconto de 6%. Faz assim ó, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay, usa o cupom BAGÉ20, tu vai ganhar 20% de desconto na negociação e também vai conseguir pagar em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Vamos falar do Renato, tá? O Renato fechou na casa de 1 milhão e meio o salário. Bom, isso também já não é nenhuma novidade, né? Porque o Renato pediu 1 milhão e 800, ele recebia 1 milhão e 200, o Grêmio cedeu aqui, o Renato cedeu lá e se fechou em 1 milhão e meio. Só que esse 1 milhão e meio, o Renato não paga ninguém da comissão técnica. Esse 1 milhão e meio é salário do Renato. Então, os três auxiliares do Renato, além dos três auxiliares do Renato, preparador físico, preparador de goleiros, isso não é nada a custo do Renato, é tudo custo da comissão técnica fixa do Grêmio. O Grêmio tá pegando também nesse acordo que fez com o Renato, essa responsabilidade dos três auxiliares, o Alexandre Mendes mais dois auxiliares, pra que o Grêmio pague. Então, 1 milhão e meio é do Renato. Vamos lá. Por que que eu falei na abertura do vídeo de que tem a ver também com a confirmação da sequência do antelote no Real Madrid, com isso o antelote não vindo pra seleção brasileira? Porque desde ontem, quando surgiu a informação da renovação do antelote, que ele ficaria no Real Madrid até 2026, naturalmente as redes sociais foram infestadas de especulação, dando conta de que o nome preferido pra assumir a seleção brasileira era do Renato Portaluppi. Até porque o Renato já vem sendo cobiçado, digamos assim, pela CBF há algum tempo. Então, o Grêmio também se apressou pra terminar qualquer tipo de especulação e confirma essa renovação, a oficialização do Renato. Bom, vamos lá. A partir de agora, o Renato tem uma função que pode auxiliar, inclusive, a direção de futebol do Grêmio, que é o próprio Renato pegar o telefone e entrar em contato com alguns jogadores. O Renato sempre fez isso. E enquanto o Renato estava negociando, discutindo bases com o Grêmio, não sendo oficializado ainda o técnico do Grêmio pra próxima temporada, naturalmente o Renato não ia entrar nesse tipo de negociação. Então, isso também pode ajudar. O Grêmio tem uma reapresentação prevista pro dia 8 de janeiro. E quando eu conversei com algumas pessoas que consideravam a possibilidade de que o Renato só assinasse na volta a Porto Alegre, era a expectativa de que o Renato chegasse no dia 7 de janeiro em Porto Alegre pra que ele assinasse o contrato, fosse oficializado e, naturalmente, no dia 8 ele já estivesse presente. Isso mudou um pouco, porque em função de toda essa celeuma do Real Madrid, do antielote, da seleção brasileira, a direção do Grêmio tratou de encurtar qualquer tipo de especulação, de evitar qualquer tipo de pressão e confirmou a oficialização do Renato. A partir daí, eu já não tenho certeza que o Renato venha dia 8 de janeiro pra se apresentar com o grupo de jogadores. Por quê? Porque os primeiros trabalhos são trabalhos de exames médicos, de testes físicos, de trabalho muito mais da preparação física e que não necessariamente tivesse a necessidade da presença do Renato. Bom, eu discordo de tudo isso. Pra mim, o Renato é importante, ele é o técnico do Grêmio, ele vai conversar com os jogadores, daqui a pouco o Grêmio pode estar, ainda nesses próximos dias, confirmando algum outro tipo de contratação, mas é uma outra situação que pode ficar um pouco mais flexível a partir desta oficialização por parte do Renato. Agora, tem uma situação que a gente tem que considerar a partir de agora, que é a responsabilidade do Renato pra essa temporada de 2024. Porque a temporada de 2023 que tá acabando é uma temporada de um Grêmio que vinha sem muita perspectiva, voltando pra Série A, onde se tinha como principal responsabilidade a manutenção do Grêmio na Série A, só que é um Grêmio que faz uma campanha muito boa, é um Grêmio que tinha o Luizito Soares, é um Grêmio que tinha o Bitelo, e só desses dois jogadores que eu tô falando, eles já não estarão na reapresentação do Grêmio dia 8 de janeiro. Então, a partir de agora, tá tudo muito bonito, muito belo, o Renato deu entrevista de cá, o Grêmio silenciou de lá por respeito, saber tudo aquilo que representa o Renato pro torcedor, só que nós temos hoje um treinador que passa a ganhar um milhão e meio de reais, independentemente se ele seja o Renato ou não, e a partir de agora ele também vai ser cobrado, ele também vai ser responsabilizado por tudo o que eu acabei de comparar, daquilo que era o 23 pra aquilo que pode ser o 24 do Grêmio, que é um ano, por exemplo, de Libertadores da América. Então, acredito que a partir de agora, alguns contatos possam se intensificar. Ah, Bajé, mas tá terminando o ano, é dia 30. Bom, o Grêmio tem que correr contra o tempo. Dia 8 de janeiro tá marcada a reapresentação dos jogadores. Se o Grêmio for representado no dia 8 de janeiro, em que a gente tá comemorando nas últimas horas, o André Henrique que renovou, o Grando que prorrogou, o Fernando Lázaro que foi contratado pra chefiar o departamento de análise de desempenho, convenhamos, né? Não é isso que o torcedor queria. E mais, se a gente pegar um ano atrás, no dia 30, 31 de dezembro de 2022, a gente tava... No dia 30 a gente tava com a expectativa do Soares. No dia 31, eu encontrei, na beira da praia, o presidente Alberto Guerra e gravei um vídeo que tá lá no meu Instagram, com a confirmação do presidente por parte do Soares. Quer dizer, um ano depois, eu tenho que comemorar o André Henrique, o Gabriel Grando e o Fernando Lázaro, é muito pouco, pra uma responsabilidade que a gente tem daqui pra frente de Libertadores da América. Então, os renatistas que me perdoem, mas a partir de agora acabou, né? Deu. Vamos fechar o circo daqui pra frente, vamos pensar numa Libertadores que o Grêmio tem pela frente e tomara que dê tudo certo. Se inscreve no canal, deixa teu like, aperta o sininho pra receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.